Para o arpejo, é necessário usar sempre o polegar? Para fazer arpejo, sim, você precisa utilizar o polegar, tá? Se você quiser fazer sweep, né, que é mais rápido, por exemplo Se você quiser fazer isso, esse tipo de coisa Obrigatoriamente, você tem que usar o polegar, tá? Senão, você não consegue fazer isso dessa forma, não consegue fazer isso rápido Porque se você fizer esse tipo de arpejo aqui com psicato, olha só como é que fica Fica muito lento para você descer, você não consegue uma velocidade Você não consegue uma técnica com que te dê, te proporcione facilidade e velocidade Para poder descer nesse tipo de arpejo Você não vai conseguir fazer isso aqui rápido, entendeu? A não ser que você use o polegar, dedo 1, dedo 2 e dedo 3 Como se fosse um violão, tá? Aí você vai dedilhar como se fosse um violão Aí para subir, você só barre a corda Tá? Só isso Tá? Mas obrigatoriamente, você tem que utilizar o polegar para poder fazer isso E aí Obrigado.